O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. E aí pessoal, tudo bom? É do Pomper hoje direto aqui para o vídeo, vídeo rápido de unboxing. Andei fazendo alguns há um tempo atrás, não fiz mais. Vou fazer desse aqui, muito especial para mim, que é o Vampiro, a máscara, a herança. Nunca fui um cara muito do RPG, mas Vampiro foi um RPG que eu joguei bastante na minha infância. E aí esse jogo aqui eu quis comprar exatamente por ser do mundo do Vampiro ali, do RPG. E aí foi um jogo que eu conheci ano retrasado, na verdade, lá no DOF, também vi os vídeos do Jack ali e achei bem legal. É um jogo Legacy, não é o tipo de jogo que eu costumo comprar ou jogar, mas esse aqui me chamou muita atenção. E aí vamos ver se eu consigo fazer aqui jogar. Provavelmente eu vou jogar eu e a Ana, como a gente joga mais para a gente poder fazer toda a campanha. São 700 anos de história aqui para a gente poder viver. Então vamos lá. Vamos abrir aqui a caixa. Então essa minha versão aqui é a versão Retail. Eu participei do Kickstarter, que a Conclave pegou e trouxe para nós, fez todo o desembaraço, chegou em casa tranquilamente. Tem a versão do Kickstarter que vem com uma luva e um monte de extra. A minha é a basicona. A minha é a Retail, que vai para as lojas normais, sem nenhum extra nem nada. Então essa aqui é o jogo base, tá? E tem muito jogo aqui dentro. Então eu já deixei meio solto aqui. Tinha deixado o lado para não dar reflexo. Agora eu já vou botar para o meio aqui. Vou tirar o plástico. Vamos ver aqui o que vem nessa caixa. Puxar aqui. Cara, é bem pesada, viu pessoal? A caixa realmente é muito pesada. Aqui, caixa muito boa. Então, opa, de boa qualidade. Eu acho muito legal a arte da caixa. Achei muito bacana. Vamos botar aqui, vamos deixar aqui. Vamos ver. Manual de regras. Eu dei uma lida por cima dele. Não li todo, tá? É um manual bem grande, na verdade, né? O jogo não é difícil, mas é que vocês vão ver aqui, ó. Então, componentes. Aí vai explicando, ó. Preparação. E aí já começa a implicar o jogo. Faz recrutamento, que é obrigatório, que é quando tu vai recrutar um aqui. Faz da intriga. Pontos de vitória. Rodadas do jogo. Aí aqui começa a explicar regras da crônica, né? Começa a contar toda a crônica, né? Isso aqui lembra muito uma ficha de RPG, né? Essa parte aqui, muito, muito bacana. E aí começa, né? Toda a parte de regras aqui. Resolução das missões, né? Deck de crônica. E aí aqui depois começa mais o fim da crônica e começa aqui. Palavra-chave e aqui é meio que um... Não, não é. Eu achei que aqui era um... É, aqui é meio que um sumário, mas eu achei que ele era maior. E depois começa a falar dos clãs, né? Bruhá, Gangrel, A Sombra. Eu era tremeri quando jogava Vampiros. Eu tava sem preconceito, por favor, né? Tremeri também é legal, tá? Bom, poder de psicanagem, né? Dos altos e baixos aqui vai explicar cada um dos tabuleiros, né? Tu não começa com todos em jogo. Eles vão aparecendo durante a história, né? Eu não lembro bem agora, mas eu acho que começa esse tabuleiro aqui. Os altos e baixos aqui, lembram? Guerra dos Princípios começa também. Esse aqui eu não lembro se começa. Eu recomendo muito o vídeo do Jack. Ele e o Valber jogando ali pra ter uma ideia de como é que é o jogo. Me baseei também muito naquele vídeo. E aqui o nome de todo mundo. Meu nome tá em algum lugar, não tá em ordem alfabética, eu não vou ficar catando, né? Mas também aqui e ali umas notas. Muito bem, então aqui tá o manual. Aqui é o livreto da crônica, né? Aí vai contar... Eu não lembro bem como é que ele funciona. Tenho que ler de novo as regras, faz tempo que eu li. Isso aqui... Ah, esses aqui são os envelopes. É. São alguns envelopes. Eles estão vazios, tá? Depois a gente vai ter que ver como é que faz pra montar isso aqui. Mas então são os envelopes, se não me engano, aqui é pra guardar as tuas cartas de um jogo pro outro. Aí aqui é a ficha do jogador, né? Isso aqui lembra muito, né? As fichas antigas de RPG do Vampiro que a gente ia botando, né? Isso aqui é bem nostálgico. Pelo menos pra mim é bastante nostálgico, né? Vamos ver aqui. Aqui nós temos adesivos, tá? Isso aqui, ó. Se vocês olharem bem, são adesivos, né? Então a gente vai descolar em algum momento e colar em cima das cartas ali ou de outros componentes pra ganhar habilidades, né? Então tem uma, duas, três, opa, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito daquelas. Tem essas outras aqui. Tem essas outras aqui que são as que tu vai ganhando habilidades. Não, é quando alguém entra pra tua casa. Esses aqui são os símbolos dos clãs, se eu não tô enganado. Aqui nós temos Meeples, Meeples não, né? Tokens. Dos clãs, muito bem feitos. Tem mais... Vou deixar bem perto pra você ver. Muito bom. Muito bonito. Opa. Então tá, tem esses tokens aqui. Aí agora aqui eu tenho que ter cuidado, né? Por quê? Vamos ver. Aqui embaixo, aqui tem um suporte. Aqui tem um deck. Eu não vou abrir eles porque eu não lembro quais eu posso abrir no início, tá? Aqui são os tabuleiros. Tem bastante coisa aqui, peraí. Vamos tirar esse daqui. Isso aqui é só pra fazer suporte. Então aqui nós temos decks, né? Vamos ver. Vamos tirar os tabuleiros aqui. Esse aqui é o tabuleiro principal, onde vão os personagens ali. Deixa eu deixar aqui. Aqui vão as cartas, tem a parte de recrutamento. Atrás é preto. E aqui são os outros tabuleiros, né? Vamos ver aqui. Desse lado aqui mesmo. Aqui. Altos, altos e baixos. Esse aqui eu não lembro o nome. Faz tempo que eu li as regras de ver ter lido de novo essa semana. Esse aqui são tokens. Então, um punch board. Dois. Eu acho muito legal, né? Ó, William Shakespeare. Nicolau Maquiavel. Tem os nomes. Isaac Newton. Não lembro também esse aqui. Talvez esse aqui eu nem esteja ainda na séria da história. Mais tokens. Mais tokens. Tabuleiros. Esse aqui é o tabuleiro de domínio, de guerra. Não lembro agora como é o nome dele, mas é uma coisa. O que mais que temos aqui? E tem mais esse tabuleiro que é frente e verso, né? Muito bem. Esses caras aqui, eles têm algumas cartas dentro. Eu não lembro. Eu acho que eu posso abrir sim. Eu acho que esses aqui são só os dos clãs separados. É, tem o símbolo dos clãs aqui, ó. Então, cada um é um deck de um dos clãs, tá? Estou lembrando. E, então, são seis desses, por enquanto. Vamos ver o que mais tem aqui. Temos esses aqui. Também são outros símbolos. Esse aqui já é diferente. Vou ter que olhar tudo de novo no manual, porque não lembro mais nada. Esse aqui também tem todos os clãs aqui que aparecem. Vamos ver. Esse outro aqui. Tá, aqui isso que é legal, ó. As cartas, ó. Por exemplo, a duquesa. A carta tu vai colocando aqui dentro de sleeve depois pra poder girar ela. Não posso abrir aqui porque eu acho que vai contar uma parte da história. Mas é muito legal. Vem esses shields. Não é um sleeve, na verdade. Olha que legal o verso do shield, inclusive. Muito bacana, né? E tem outros aqui, ó. Aqueles ali já vêm prontos. E esses aqui, ó. Vêm fechadinho pra tu ir colocando mais, né? Tu vai construindo a tua casa ali, né? Vai fazendo um deck building, né? Na verdade. Vai criando teu deck. E aqui nós temos mais cartas. Eu quero ver eslivar tudo isso aqui e entrar aqui de volta. Tá? Atenção. Comece a crônica pela extremidade oposta. Então tu tem que começar por isso aqui. Não vou nem abrir pra não ter perigo de eu estragar, né? Então, ó. Na escuridão eterna, no fogo e no gelo. Então, é aqui que começa a crônica, né? Olha que legal o outro lado. Fala que tem que começar ela do outro lado. Não vou abrir isso aqui. Porque provavelmente isso aqui eu não posso mexer na ordem. E eu vou ter que olhar com calma o manual agora de novo. Pra lembrar como é que abre isso aqui, né? Deixa eu até pegar aqui. Vamos pegar o manual de novo aqui pra dar uma olhada. Porque eu não lembro os símbolos das casas mais. Na época do vampiro eu até lembrava, ó. Então são quantas casas que tem aqui? Uma, duas, três. Clãs, não casas, né? Quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove. Se eu não estou enganado. Então nove. E aí são nove decks mesmo. Não, são três, seis, oito. Ah, tá aqui o outro. Nove decks. Então tá aqui. É um deck pra cada família, cada clã, né? De vampiro. E aí tu vai depois adicionando mais cartas nele. Esse aqui eu vou ter que olhar depois o que é esse deckzinho aqui. Pra lembrar das regras. Mas tá aí pra quem queria saber como é que, o que vem dentro do vampiro a máscara e herança. Tá aí, né? Vem bastante coisa, bastante token, bastante carta, né? Principalmente isso, tabuleiros. Certo, pessoal? Valeu, até mais, até um próximo vídeo. Abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho